Hoje eu vou pro Rio de Janeiro E eu achei que seria um dia ótimo pra voltar a fazer os vlogs Pra quem não sabe, meu nome é Luca Provavelmente vocês devem saber Porque o nome do canal é Luca Oedo, que é o meu sobrenome Oedo Característica Sobre a minha pessoa Tipo, eu sou muito cara de pau, tá ligado? Eu não tenho vergonha de fazer as coisas Eu só faço Não sei se isso é bom ou ruim Acho que é só um Um advérbio do adjunto transnacional Do transitivo direto Da oração subjuntiva É tomar no meu cu Se você fosse pra uma ilha deserta Você acha recomendado levar só um pendrive? Cara, nunca leva só um pendrive Pelo menos você leva um pendrive Uma caixinha que vai enfiar o pendrive Música Música E olha o que eu tenho. Chegamos, bateria da Camerica Cabana. Vou descarregar tudo gostoso agora. Essa guitarra pouco bonita. De cara com o palco. Agora as mesias. Espelho. Seu barco. Aí aqui. Tem que sair pingando. Tem que sair pingando. Tem que tirar a camiseta. Qual é a brisa de hoje, mano? Magic. Faz uma magic. Uau! Não tá na minha mão. Como você vai garantir que o cara vai subir só pra tomar banho? E se o banho dele durar, tipo, duas horas e meia? Cara, eu... Eu lavo a velocidade do meu palco. É, a hora que... Eu lavo o meu palco na velocidade que eu quiser. Hoje eu estou aqui com ele. Michael! Cantor, compositor, dançarino. Algu! Luca Jackson. Boa noite. Então, mano. Acabamos de descobrir que a gente está em Ipanema. E... Eu achava que a gente estava na Lagoa, Rio de Faces. Mas, aparentemente, não é Lagoa, Rio de Faces. Lá é Lagoa. Lá Lagoa? Lá Lagoa. Ah, então... Aqui. Tá. Faz sentido. Lagoa é lá e rio aqui, mano. Vamos pisar na areia. Enjoy your bath. Continuando a nossa jornada. Que lugar maravilhoso. A parte que eu mais gosto aqui. Olha essa escadinha aqui. Que monstro. Sinistra, né? Parece que eu estou entrando, tipo... Num navio. Num avião de guerra. Sei lá. Aqui. Falei o conheço. Possivelmente. Imagens de pessoas nuas. Tá nu? Não. Full naked. Ah! 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 Hello, motherfuckers. Hello, mano. Nossa, man. Não sei abrir o bagulho. Mas eu te faço. Sua mãe aqui é limbo. Eu te recebo. Oh, thanks. Isso não sou eu na sua vida? Oh, eu acho que... Olha aí. Falava que não é pra ir, hein, não. Não, agora tá liberado. Ah, é? Liberaram. Porque tinha que falar com a promotora. Eu acho. Meu palpite tá aqui, é aqui em cima. Talvez seja o Cristo Redentor. Confúcio, vai. Segundo Confúcio, é o seguinte. Passarinho, quando a voa, a voa sem parar. Ele dá a volta, mas a volta, até não calar. A noite, quando toca, toca lá no fundo. Então vocês vão tudo pra puta pariu e vão beber todo mundo. Boa, coisa boa, coisa boa, né? Foi difícil descer. Hoje é sábado? A gente não conseguia nem andar na outra vez. É, exato. Eu acho bom isso. A gente abre às oito e, assim, dez horas já tá lotado e a gente fecha as portas. A galera só vai embora no mínimo quando a banda acaba. Aí, ó, pra vocês verem como a mocha é recritada. A galera da fila fica reclamando. Nossa, você quer, eu quero entrar, você quer ir só por isso. Eu sinto muito, né? Tem que chegar. Você quer ver mocha em trânsito? Exato. Não é assim qualquer uma. Entendeu? Olha que piração, velho. Tá dando a volta no quarteirão o bagulho. Caraca, bro. Isso é só pra entrar. Boa parte dessas pessoas aí vão conseguir entrar, tá ligado? Eu tenho quase uma batida, entendo. Tranquilo, no Snapchat. Vamos continuar? Então vamos continuar! Música Música Acabei de chegar do Rio, tô impossível de existir E... mano, a gente saiu 4 e meia de lá Que agora são 10 e meia, mas tipo, já fiz umas paradas Então a gente deve ter chegado a mais ou menos 9 e meia E foi isso mano, sensacional, cansativo, porém muito irado Espero que vocês tenham curtido mais ou menos aí E até o próximo vídeo Música 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 Música